musica pois é galera consegui o novo Goku e Shinsuke Super Ops Presságio Ultra depois de uma certa dificuldade né pra ter sorte no Legends Festival finalmente aconteceu Mas no caso eu apelei, né, no caso eu aproveitei e comprei uns 3 mil cristais e aí em alguma Samus ele acabou conseguindo e eu fiquei muito feliz. Eu também gravei a Samus, até vou trazer depois um vídeo shorts aqui no canal, já foi um baita presente de Natal, foi bem interessante. Só que assim, a brincadeira é, eu não peguei um Goku Shin Superior Ultra, eu ganhei dois, então ele tá 8 estrelas e claro que eu quero testar aqui com vocês. Eu não cheguei a testar ele ainda, então tipo assim, eu já vi como que ele funciona, já cheguei a trazer aqui vídeo no canal de como que ele funciona. Mas, agora vai ser a primeira experiência jogando com esse novo Ultra que ele parece muito forte, ele parece que vai quebrar assim como foi o próprio Vegito Blue Ultra no aniversário. E no caso, bom, pra testar ele, eu vou utilizar basicamente a equipe Universal Rap, que eu tô utilizando bastante, no caso eu só troquei um personagem que eu tava utilizando do Jiren LF. E eu irei utilizá-lo junto dos Blue Boys da parte 1 do Legends Fashion. Vai ser uma equipe interessante e bem potente, mas quero ver como que ele vai funcionar, porque realmente eu não sei como que é em partida, como que vai ser as mecânicas dele. Eu quero ver muito aí, é pra valer. Mas enfim, cheguei de enrolação, vamos pra primeira partida e vamos ver como que é esse novo Ultra do Goku Shinsupero Presságio. Vamos lá. Certo, galera, primeira partida vai ser uma equipe bem parecida, mas assim, tem alguns personagens meio inesperados na equipe, tem o novo Gohan Beast Transformável. Ok, interessante. Vamos ver como vai ser isso aí. Caraca, a intro ficou maneira, hein? Ficou bem legal. Mas vamos lá. Nice, começamos bem com o Goku. Vamos lá, eu quero ver se ele vai fazer o Cover Change. Acho que ele não vai fazer, né? Porque eu queria testar a mecânica nova de anular o Cover Change. Mas, ok. Ah, é verdade, ele tem esse ciclo do Strike. Beleza. Nice, já tiramos o Goku Shinsupero do oponente, que é muito bom. Nice. Tá, agora vamos trocar pro 17 aqui. Ok, assim, logo de cara, já deu pra ver que ele tem um dano absurdo. Ok, foi muito cedo, tudo bem. Agora, uma coisa que eu não lembro é qual que é o Cover Change que o Goku tem, o Shinsupero. Eu não lembro se é Blast ou Strike, eu lembro que eu não vi essa informação. Bom, a gente vai tentar descobrir. Vamos lá. Ah, não, mas ele tava com o Cover neutralizado. Tudo bem, tudo bem. De qualquer forma, eu tenho 17 caso ele fosse fazer algum Rise Rush ou alguma coisa assim do tipo. Ok, isso não foi bom o que eu fiz. Vamos ver se eu vou fazer um Sidestep. Tá, ai caramba, eu já fiz... Ah, eu já fiz... Eu tinha apertado antes a carta Strike. Vamos trocar pro Vegeta por enquanto. Tá, isso não foi uma situação muito boa, porque agora os Blue Boys do oponente vai começar a atacar bastante. Então... Tá, beleza. Trocou a cor, então... Dá pra precisar de 17 aqui no movimento. Ok, ok. Só estamos naquele combo gigante dos Blue Boys que é muito poderoso. Mas beleza. A tentação da primeira pressão já me deixou bem animado. Hum, eu não sei se eu trocava pra alguém, eu fiquei na dúvida, mas beleza. Vamos lá... Usar a carta verde novo do Goku. Será que é um Blast assim de long... Ah, ok. Vamos lá então. Nice! Ok, mecânica ativada do Cover. E eu vou... Eu quero usar o Ultimate direto. Será que... Eu acho que elimina os Blue Boys. Os Blue Boys não são assim tão tanques assim. Mas vamos ver se é o caso. Uau! Nossa! Uau, uau. Isso foi absurdo. Ótimo dano. Ahn... Apesar que... Agora a gente tem que parar. Beleza. Tá, isso não é bom. Ele se transformou no Beast. E... Eu vou ter que ser forçado a trocar pra alguém. Nossa senhora. Olha o FPS caindo. E Legends com seu problema de otimização. Tá, ok. Nossa, o FPS caiu legal aqui da partida, hein. Complicado, descomplicado. Tá, agora eu vou tentar segurar o máximo que eu puder. Até eu conseguir trocar pro... Nossa... Tá. O jogo... Travou. É... Não foi a primeira partida. Eu acho que o celular esquentou muito agora. Tem que tomar cuidado. Beleza. Ok. Ótimo. Beleza. Vamos lá. Será que é o suficiente? Gente. Esse aqui tá em desvantagem de couro. Tá meio perigoso e tal. Vamos lá, Goku. Vamos ver se o seu ultimate vai ser suficiente. Vamos lá. Pronto. E é isso aí. Bom, ele deu FF. Mas ok. Primeira partida começou muito bem. Nossa. Esse Goku realmente tá... Muito forte. Tipo, muito forte mesmo. Realmente tô... Eu já tô bem impressionado na primeira partida. Primeiro teste. Mas enfim. Vamos pra próxima aí. Beleza galera. Segunda partida vai ser um pouco mais tensa. Temos aí uma saga de filmes. Temos aí o Janemba. E temos aí, obviamente, o Gohan Beach. Essa vai ser uma equipe mais complicada. Porque temos aí alguns vermelhos. Mas vamos ver se vai dar tudo certo. Mas... Vamos lá. Bora lá galera. Nossa, realmente... Como é linda essa intro do Goku Shins Superior. Eu gostei muito dessa intro dele. Vamos lá. Ok. Pãzinha já causando aqueles debuffzinhos. Demora demais. Nice. Eu vou fazer Blast aqui. Eu sei que a gente tem o Janemba aqui. Ele pode... Como que é? Ele pode atrapalhar aqui a brincadeira. Mas... Bom, já vou trocar pro Goku, vai. Um casal máximo de dano possível que a gente puder aqui. Ah, não deu. Beleza. Voltou a pãzinha. Tá, ela tem outra carta verde. Uhum. Será que ele vai esperar minha Unique Gauge? Não. Mais um. Nice. Vou gastar aqui... A carta azul por causa da Unique Gauge do 17. Ótimo. Beleza. Ah. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dropar. Nice. Ainda bem que eu dropei na hora certa. Tá. Agora tem que ver se eu consigo. Nice. Uh. Ótimo. Eu vou puxar o Ultimate logo. É melhor. Vai que eu perco o Ultimate, né? Então vamos agora. Sei que não vai dar tanto dano no Gohan, mas... Ok. Acho que tá ótimo. Ele vai se transformar? Não. Então... Achei que ele tá de se transformar pra... Pro Beast. Mas ok. Ótimo. Ahn... Eu acho que eu vou de Red Rush. Porque como nenhum da equipe dele tem Endurance, eu não ligo muito agora. Então já vou com tudo. Eu até tava esperando que ele ia trocar pra Pan. Não pro Janemba. Ah. Será que eu tô assistindo que ele pode acertar? Não acertou. Tá. Já tirou o Janemba, que seria com certeza uma grande ameaça. O problema é que faltou justamente os dois vermelhos do oponente. Que... É o que vai ser o mais complicado pro Goku. O 17 vai ter que me salvar muito aqui. Mas beleza. Pior que talvez seja interessante se eu testasse quando o Goku... É... Perdeu seus aliados. Eu também queria ver isso. Gohan? Não. Acabou aqui o meu Ki por causa da Pan. Ok. É agora esquivou. Boa. Jogou bem. Jogou bem. Eu acho que eu perdi os Blue Boys agora. Não tem o que eu fazer agora. Só vou tomar o dano e o Gohan Beast dar um dano absurdo. E ele foi direto com a carta azul. Nossa. Falei. Foi realmente insta-kill. Beleza. Pelo menos assim, a gente perdeu um personagem. Então, por conta disso, o Goku... Ele já vai ficar bem mais forte. Mas olha... Isso aqui... É... Vai ser... Vai ser tenso, hein? Tipo... É... Porque como ele tá em desvantagem no momento, ele não consegue dar tanto dano. Mas tudo bem. Pior que a gente precisa fazer um jeito dele neutralizar as cores dele. É só não lembro como que faz isso. Bom, vou ter que trocar pro 17. Não tem jeito. Não trocou pra Pan. Ok. A hora que eu vi. Meu Nick Gaud ainda também nem tá cheia. E é isso. Beleza. O que ele vai fazer? Ok. É... Não tinha muito o que eu fazia também. Se não, ele ia fazer... Vanish e tal. Bom, pelo menos o Nick Gaud do 17 vai encher agora. Nossa. Ok. Ok. Bom, pelo menos eu sei que esse Gohan Beast não tem... É... Alguma coisa neutralizar Endurance além da carta azul. Ok. Foi carta azul também. Ok. Pelo menos o 17 vai ficar vivo. O que é bom. Né? Vai ativar o Endurance dele. E eu espero conseguir utilizar a Endurance dele. Eu tenho uma carta verde. Não tenho? Tenho. Tenho. É isso mesmo. Então vamos puxar aqui ó. Já dá uma curinha. Não é muito né? Mas... Melhor do que nada. Ok. Ele já neutralizou desvantagem de cor. Ok. Nice. Ele... Acho que eu vou fazer talvez um segundo sidestep. Eu tava com medo justamente disso e eu não queria arriscar. Tá Goku. Não tem que aguentar o máximo que você puder. Beleza. Vamos puxar aqui essa carta... É... Verde que vai inulificar o cover change caso. Troca pra Pan. Se bem que o oponente ele tá bem tranquilo com isso né. Com... É... Vantagem de cor ele tá de boaça. Ai caramba. Aí eu fiz com a Tota. Eu tava fazendo carga. Então vacilei. A gente vai ter feito um strike. Tá. Agora 17 morreu. Morreu? Não morreu. Ah vou ter que usar aqui a minha ability. Não vai dar tempo de usar. Tá bom. Pior que eu gastei minha ultimate a toa né. Mas tudo bem. Ok. Nice. Vamos aqui nulificar a cover change por enquanto. Tanto que eu quero ter que lembrar que achei na forma beast. O cover change é... Acho que é strike se eu não me engano. Tá. Vou dar esse strike logo. Se bem que eu tô com o cover nulificado né. Dá pra eu ir. Beleza. Ótimo. Ahn... Agora não sei o que eu faço. Vou ter que parar o combo. Eu não queria usar o ultimate na Pan. Acho que não faria sentido fazer isso. O que é isso? Ué? Pera aí. Eu esquivei? Ahn... É impressão minha? Ou foi um bug isso? Tipo... Eu nem entendi o que aconteceu. Ou... Ou... Talvez a Pan... Ela usou duas cartas. E aí talvez ele continue a combar. Acho que pode ter sido isso. Ok. Vai tirar 17. Ótimo. Isso aqui é bom porque a gente vai poder ver o Goku no seu potencial mais forte né. Porque agora ele tem... A questão do cover change... Cover change não. Com o buff... É... No máximo. Ótimo. Nossa senhora. Quase que eu ia morrer. Quase. Mas eu acho que eu não tenho dano suficiente ainda. Ótimo. Só vamos lá. Ou eu tento aguentar até o tempo acabar né. Também pode ser. Porque eu realmente agora não sei o que eu posso fazer. Eu só vou continuar combando. Beleza. Acho que eu vou... É... Fazer isso mesmo. Verdade. Agora que eu lembrei. Se eu usar o ultimate eu vou restaurar meu unique gauge. Então... Dá pra ficar um pouco seguro. Vamos lá. O ultimate não é suficiente pra derrotar o gohan bicho. Acho que não vai ser suficiente. Mas... Deu pra fazer um combo bem extenso. Vamos ver? É... Eu estou enganado. Eu estive realmente enganado. Caramba. Cara... Como esse Goku ele é forte. Eu me estou ficando muito impressionado. Realmente mais uma vez o Legends tá... Tá quebrando o jogo. E eu tô com uma ideia meio maluca pra fazer depois com esse Goku. Mas enfim. Vamos a terceira e última partida pra finalizar o vídeo. Beleza galera. Última partida bem interessante. Vamos enfrentar aqui um triplo Goku e Shin superior. Vamos ver como vai ser isso aí. Bora lá galera. Vamos ver como vai ser esse triplo Goku e Shin superior. Vai ser interessante porque o oponente vai ter tipo... Múltiplas esquivas né. Então essa é a questão interessante dele. Ok. Começamos muito bem. O bom que se ele for tentar trocar vai ativar a mecânica do Goku. Pena que tá um pouco lagado aqui. Eu vou já puxar essa carta aqui de qualquer forma. Eu até me pergunto assim. A carta verde nulifica a cover change. Mas eu me pergunto se vai também ativar de qualquer maneira. Ativa de qualquer maneira. Ah... Tá. Ok. Que mecânica roubada. Bom... Isso aqui... Tirou o Goku e Shin superior do oponente né. Tipo... Nossa esse mecânica é muito quebrado. Tipo foi... É pra dar uma kill garantida né. Mas não matou ele. Ele vai ter que trocar. Trocou. Tá bom. Jogou bem. Eu acho que ele tá com uma carta verde. Nice. Perfeito. E vamos já usar essa carta azul pra puxar a verde. Ok. Goku revive. Tá. Minha mão não tá muito boa. Só carta strike. Não foi muito bom. Mas ok. Tá. Beleza. Tudo bem. Eu queria ter gastado esses strikes porque... A mão tá muito ruim. Ok. Ele trocou na hora errada. O que é muito bom. Ahn... Eu poderia usar o ultimate né. Do Goku. Quer saber? Eu vou usar agora. Na verdade primeiro eu vou fazer isso. Porque puxa aqui no ele ficar cover change. Ahn... Ahn... Ai... Sério? Tá. Agora foi erro meu. Tá. Ativou a outra mecânica do Goku. Beleza. Ele bobeou. Vacilei total hein. Gastei já duas ultimates de bobeira. Mas... Bom. Tudo bem. Vamos lá. Ok. Revive do Goku já está ativo. Maravilha. Agora ele vai ter que lidar com tripla esquiva. Devia ter que fazer isso. Forçar ali e cancelar. Mas jogou bem. Ahn... Ele tá com o cover nullificado ainda. Mas eu vou trocar pro Vegeta. O bom é que o Goku fica em stand by. E aí ele fica aqui recuperando a nick gaud dele. Vou entrar agora pro 17 porque acho melhor nessa situação. Ok. Ele se curou um pouco esse Goku. Tem que forçar aqui a gastar as esquivas dele. Nice. Ahn... Ele se vai trocar por verde. Isso. Ótimo. Pena que agora eu não tenho praticamente nada de bom pra esse Goku. Mas eu vou assim. Vai trocar? Trocou? Beleza. Sem problema. Já gastou um dos covers do roxo. Ok. Dá aqui um blastzinho, vai. Hum... Agora eu tenho que pensar com muita calma. Porque se eu vacilar... Talvez eu perca o meu Goku. Tá... Esse jogo de paciência. Olha isso. Fica só a esquiva infinita desse Goku. E agora? Já foi todas as esquivas, hein? Mentira. Voltou. Nossa. Ele vacilou muito agora. Vacilou muito. Ai, mas... Bom, eu sabia que eu não ia conseguir fazer nada agora. Mesmo que eu usasse Strike, ia cancelar também. Nossa. Ai, meu Deus. Eu fiz uma droga de personagem sem querer. Legal. Ei, Legends. Nossa, eu... Até a hora que eu jogo Legends, eu fico muito incomodado pela otimização do jogo. Eu sinto que ele é meio mal otimizado. Em alguns momentos do jogo. Boa. Nossa, deu tempo. Achei que não deu tempo. Ok. Já tirou um Goku. Pelo menos que o Goku é inimigo. O principal. Nossa. Ele trocau na hora errada. Foi o mesmo erro que eu fiz. Só que eu troquei na hora errada por conta de problema, né? De bug. Ok. Agora o Goku dele tá bem mais forte. Ganhou 70% de dano a mais, se eu não me engano. E é isso. Deu pra ganhar. Nossa. Que coisa tensa. É muito tensa usar triplo Goku Shin Superior. Mas assim, ó. Já dá pra ver muito bem que esse Goku. Ele é muito forte. Realmente. É. Eu fico cada vez mais assustado. Todo ano. Porque eles aumentam muito o nível dos personagens. E acho que vai ser uma combinação até bem perigosa. Usar esse Goku. Mas o Vegeta. Tô pensando em fazer um vídeo pra juntar esses dois Ultras. Que são teoricamente os meus mais fortes. Pensando em estrelas e tudo mais. Então vamos ver. Mas agora galera. Que essa foi a opinião de vocês. Comenta aí o que vocês acharam desse novo Ultra. Comenta aí se acharam ele muito quebrado ou não. E caso você não estiver inscrito aqui no canal. Se inscreva. Se você quiser conferir mais novidades de gameplay. Você joga Dragon Ball. Seja os consoles. Hoje eu vou bailar. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.